O simples ato de ouvir música pode representar um imenso incômodo para vizinhos e pessoas próximas, principalmente um som com volume excessivo. Quando não existe um consenso entre as partes, não tem outro jeito. É necessário chamar a polícia. Atualmente, a estação prevê um processo criminal. A partir do momento que alguém entra em contato com a nossa CRE, que é a Centro Regional de Emergência, através do 190, uma viatura é deslocada para o local e lá tenta conversar com o proprietário da residência ou do automóvel, solicitando que cesse o som. Ele é obedecendo, a viatura vai embora. Caso haja uma resistência dele, a polícia militar apreende o som para ser levado como prova depois em um processo criminal. E pelo jeito, a perturbação do silêncio afeta muita gente. A gente realmente se perturba bastante com barulho, né? Muitas vezes a gente está até doente e ninguém respeita. Ninguém aguenta esse barulho mais, esse pum, 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 na frente da casa da gente, do lado, atrás, né? Eu acho que a polícia de Blumenau, o trânsito de Blumenau, devia tomar uma certa atitude com isso. Tem muitas pessoas que não suportam, tá? Então tem que cobrar, cobrar dessa juventude que bota volume alto, tá? E perturba. No ano passado, a polícia militar recebeu 3.561 chamados relacionados ao barulho excessivo. Atualmente, o valor representa 10% dos atendimentos da polícia. E para aumentar o controle de barulho em áreas urbanas de Blumenau, será encaminhado em março, para aprovação da Câmara de Vereadores, o projeto PSIL, Programa Silêncio Urbano. A proposta prevê alteração no sistema de multas para a perturbação do silêncio e, principalmente, na maneira de comprovar o excesso de ruído. Até agora nós temos o combate à perturbação do sossego alheio, que depende de uma medição via decibelímetro. E essa perturbação tem que alcançar no mínimo 70 decibelímetros. O nosso projeto cuida do senso comum. Você está entendendo que um barulho que está sendo produzido pelo seu vizinho lhe perturba, você vai chamar a polícia militar. A polícia militar pode constatar pessoalmente, através desse senso comum, vai emitir uma notificação e o reclamado vai ter 10 dias para se defender. E é justamente essa a principal ousadia do projeto. A inversão dá prova, um detalhe importante para o autor da proposta e que mudará os hábitos da população. Ele vai ser acusado de estar produzindo um barulho de qualquer natureza ou permitindo um barulho de qualquer natureza, por exemplo, cães, e vai ter a oportunidade de se defender, de dizer que aquele barulho que ele está produzindo não é o suficiente para implicar numa punição via multa aplicada pela polícia militar. Mas o que é considerado um barulho excessivo? Isso daí é muito relativo. Muitas pessoas acham que isso daí só é possível a partir das 10 horas da noite. Não, negativo. Óbvio que durante o dia existe uma tolerância maior para certos tipos de barulho por conta de ser um período ali que a maioria das pessoas estão acordadas, estão fazendo os seus afazeres. E para quem acredita que esta proposta pode banalizar os chamados da autoridade em casos de ruído excessivo, o autor do projeto defende que a rotina será mantida. Vai continuar a mesma coisa, as pessoas já chamam hoje, só que a polícia militar está com as mãos atadas. Qual seria a forma de punir? Através de um procedimento judicial por cometimento da infração penal de perturbação do sossego alheio. E agora não, a polícia militar vai chegar e vai multar, quer dizer, ela vai ter como agir nesses casos. Já para a polícia militar, a aprovação do projeto pode significar um aumento na eficiência dos trabalhos. Vai começar a doer no bolso da população. Então, acredito que com isso daí as pessoas vão começar a respeitar mais essa questão de barulho e perturbação. E com isso a gente vai conseguir oferecer um melhor trabalho para a população de Blumenau.